Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info E nós, desconfiando, não vai ajudar. Por isso Jesus mandou eles, entra no barco. Sabe por que que é o privado? Então vamos, 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 vai, entra no barco, vai, entra no barco e vai em frente. E eles moram. A voz diz que tinha continuado sobre o monte para orar. E diz a Bíblia Sagrada que depois, de lá do monte, ele viu os discípulos em aperto, em alto mar, porque o vento era contrário, e eles lutando. E agora, aleluia, porque os discípulos dele estavam duvidando de Jesus. Os próprios discípulos de Jesus estavam duvidando dele. Agora Jesus desce do monte e entra no barco, caminhando por cima das abas. A intenção de Jesus era socorrer os discípulos, mas também queria mostrar para eles algo que eles ainda nunca tinham visto. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus de Nazaré, aleluia, caminhando por cima das abas, tinha o propósito de passar, passar pelo barco deles assim, ó. Esse todo mundo remando, o vento é contrário, e ele passar caminhando. E lá na frente, depois chega lá na frente, e parar, e para voltar para o barco, mas queria passar por eles. E eles eram irmãos. Mas Jesus não deu para Jesus passar mais à frente, caminhando sobre as abas. Porque os discípulos, aleluia. Agora olha, vem um homem andando por cima das abas. E eu creio que aquele grupo de homens dentro do barco, todo grito, É o vento, é o vento, é o vento. E diz a Bíblia, Jesus disse, não temas, sou eu. E veio andando, entrou dentro do barco. E quando Jesus entrou dentro do barco, Diz a Bíblia Sagrada que o barco se acalmou. O barco se aquietou. A balança chegou. E os discípulos, ainda, olhavam assim, ficavam assim, Será que é Jesus? Que a impredoridade não deixa a pessoa enxergar as obras de Deus. A impredoridade não deixa a pessoa ver Deus. A palavra de Deus diz que, em Hebreus, capítulo 11, verso 6, Que sem fé, é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que aproxima de Deus, tenha fé, Cria que Ele existe. E Ele é o galardador daqueles que o buscam. Amém, Jesus. Glória a Deus. Agora, os próprios discípulos de Jesus, Com o coração turbado, confuso, Com a multiplicação dos pães, E agora, Jesus está por cima das almas, Eles gritam fantasma, Jesus entra dentro do barco, Aleluia, junto com eles, não temas, Tem morrampos, sou eu. E agora, eles ficam todo mundo assim, assustados. E quando chegou do outro lado, Que Jesus começou a caminhar, E o povo daquelas aldeias começou a saber, Que Jesus estava ali, E ia trazendo enfermos. Então, somente os enfermos, Tocavam na veste de Jesus, Era curado. O sofrimento, Era liberto. Só encostaram as vestes de Jesus. E então, meus irmãos, Muitos milagres foram acontecendo, E os discípulos, querendo, Querendo, Tiveram que ver pra crer, Que ali estava Jesus de Nazaré, Com o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Para operar a milagre. Amém. Glória a Deus. Pois nessa noite, meus irmãos, A palavra de Deus diz que, Bem-aventurado, Aqueles que não viu, Mas creu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É o que acontece nessa noite. Nós não podemos ver, Jesus de face a face aqui conosco. Mas Ele está aqui conosco, Não tem creio. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Creia nessa noite. Amém. Porque você vai levar a sua bênção. Amém. E você vai levar a sua vitória. Amém. Porque Jesus está presente. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Ele continua sendo o mesmo alto de hoje, E será para sempre. Ele continua curando os infernos. Ele continua libertando os oprimidos. Ele continua solucionando o problema. Ele continua. Porque Jesus é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Creia de todo o coração, Que você vai levar a sua vitória. Glória a Deus. Porque Jesus está presente. Aleluia. Jesus está presente. Glória a Deus. Para garantir a vitória. Aleluia. Talvez você seja, Pastor, Se eu pudesse ver Jesus aqui nesta noite Eu ia fazer igual aquela multidão Tocar nos restos de terra Mas aleluia Eu quero dizer uma coisa Você fecha os teus olhos Aleluia E fala seja bem vindo Senhor Jesus Dá o meu coração Faça a morada da minha vida Me salva Me abençoa Ele está pronto para te dar vitória Porque aleluia Pela fé Pela fé Pela fé que uma vez me foi dada Pra seguir o cordeiro de Deus Pela graça de Deus enviada Altarei de valor para o céu Aleluia Quero andar de valor em valor E servindo a Jesus Meu Senhor Até que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus Aleluia Aleluia Ele tem ainda coroa para você Além das bênçãos Que você está buscando E ainda tem uma coroa de coroa Aleluia Aleluia Porque Jesus está presente Louvado seja o nome de Jesus Nós temos aqui Glórias a Deus Mas quando eles ouviram Andar sobre o mar Pensava que era uma fantasma E deram grande grito Foi todos Aleluia Doze homens gritando Aleluia Aleluia É um fantasma Jesus não tem Mas Glórias a Deus Sou eu Aleluia E ali se estava assustado Eles acreditaram no milagre dos bons E agora vê Jesus andando por cima do mar Isso é incrível Isto é extraordinário Aleluia Aleluia Glórias a Deus Louvado seja Deus Porque todos viram E perturbaram Sim Mas logo falou com eles E disse-lhe Tem de voar Sou eu Não tem mais E subiu para o barco Para estar com eles E o vento se aquetou Entre si E ficaram muitos assombrados Maravilhados Pois não tinha compreendido O milagre dos pães Ante os seus corações Estavam a recorrer E quando já estava O outro lado Dirigiu-se A terra de Genezaré E ali Atracaram E saindo eles Do barco E logo Reconheceram Sim É Jesus que está conosco Agora nós temos É Jesus Até acabar de chegar do outro lado Eles estão Não vai conhecer Mas depois Agora nós temos É o Senhor Jesus Que estava conosco E aí eles voltaram No normal Porque o Espírito de Deus Trouxe luz Do coração deles Aí eles voltaram No normal E estavam ao lado De Jesus Ajudando a trazer Os enfermos E ali auxiliar No nosso trabalho Irmãos Assim meus irmãos Jesus ele vai continuar Operando maravilha Ele vai continuar Curando os enfermos Até o dia que ele vir Nas nuvens do céu Amém Ele vai vir sobre a nuvem Glória a Deus E diz a Bíblia Sagrada Que ele enviará os seus anjos E ajuntará os seus escolhidos Desde os quatro cantos da terra Até a extremidade dos céus Então meus irmãos Vamos fazer a vontade Desse Deus maravilhoso Vamos ficar na presença Do Senhor Porque aleluia Olha irmãos Vai acontecer isso Aleluia O irmão vai estar lá No inar da empresa Mexendo numa máquina O anjo vai passar Ela vai pegar você Aleluia O motorista vai estar No volante do ombro Dirigindo E quando é pouco O anjo chega E vai tirar ele Aleluia Para esse carro E por que não dá mais tempo Vamos embora Aleluia O maquinista Que serve ao Senhor Que dá na direção do metrô Deus vai tirar ele Aleluia Então no dia Que Jesus irá Nas nuvens do céu Ele não vai pisar Mais nesta terra Mas os anjos Do Senhor Vai descer aqui E vai juntar Os seus escolhidos Desde os quatro cantos Da terra Até a extremidade do céu Quantos creem na promessa Aleluia Aleluia Então vamos ficar de pé Aleluia Glória a Deus E glória a Deus Aleluia A Bíblia fala Aleluia Que Jesus Sobre o mar A Bíblia fala Que Ele vai vir Sobre as nuvens Aleluia E vou acrescentar mais Jesus vem Aleluia Caminhando sobre o vento Vocês creem Ele vem caminhando sobre o vento Aleluia Louvar o Senhor O Senhor O que Deus É escrito assim Que o Senhor Montou no que o bim Voou sobre a sasa do vento Aleluia Aleluia Em nome de Deus Então O nosso Deus Ele está presente Aleluia E Ele está presente Para garantir a vitória Então Curve a sua cabeça Filho de Deus Meu Deus Meu Deus E meu Pai Em nome do Senhor Jesus São Nazaré Calando de hoje Para caminhar Dentro Nesta igreja Meu Deus E meu Pai E contembra A cada irmão A cada irmã A cada pessoa Que aqui está Senhor Em nome do Senhor Jesus São Nazaré É o Senhor Que quebra A maldição É o Senhor É o Senhor Que quebra As cadeias Meu Deus Para libertar Os oprimidos Meu Deus Em nome de Jesus São Nazaré Dá o teu anjo Agora Com a espada De fogo Para passar Por aqui Agora Em nome de Jesus São Nazaré Meu Deus Que arranca O nome desta pessoa Do Santo Espírita Da cachoeira Da encruziada Em nome de Jesus São Nazaré São Nazaré Toda linha Toda corrente Em nome de Jesus São Nazaré Então Roberta A minha presa A minha varrela A minha vermelha Não dá menos Um encheu A nossa boca Em nome de Jesus São Nazaré desfazemos agora a obra de um pedaço que manda de Manovel em nome de Jesus é Nazareno todo o serbendo diabólico queima Jesus, queima espada e queima, espada e queima espada e queima e joga por terra, vai jogando por terra meu Deus, o que não está oculto nossos olhos, o som de Jesus contempla, em nome de Jesus é Nazareno, obra de matura e obra de inveja, obra de perseguição, obra de vingança desfazemos agora em nome de Jesus é Nazareno porque para isso, se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo em nome de Jesus é Nazareno e obra de Satanás para de pé, nesse momento porque o nosso Deus chama por terra o nosso Deus chama por terra as obras do diabo, queima, queima queima, queima, queima queima, queima queima, queima vai queimando, vai queimando agora vai queimando, vai queimando agora na autoridade que é o nome de Jesus é Nazareno passa, meu Deus, meu Pai com a tua presença santa sobre cada vida sobre cada coração em nome de Jesus Senhor Nazareno em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus sai, vai sair agora todo espírito de infernidade vai sair agora toda perseguição saia a culpa contra o casamento vai desfazendo agora meu Pai vai desfazendo as obras da inveja desfaça agora toda obra contrária em nome de Jesus o que meus olhos não vêm o salve de Jesus contempla contempla Senhor queima contempla e queima meu Deus está escrito se o inimigo vier com corrente de água o Espírito Santo do Senhor ao volar contra ele a bandeira da vitória em nome de Jesus o Senhor Nazareno se tiver algum espírito nesta noite fazendo corrente de água em nome de Jesus as correntes de água se rebentam em nome de Jesus garante o Senhor porque o Espírito Santo já vai no meio desta igreja trazendo a palavra o Espírito Santo e a glória desta noite trazendo a palavra da vitória para aquele que vem buscar a bênção de Deus aleluia, 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 aleluia aleluia, aleluia, aleluia aleluia, aleluia aleluia, aleluia aleluia, aleluia aleluia, aleluia aleluia, aleluia aleluia, 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 aleluia aleluia, 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 aleluia que já tomou remédio, que já tomou comprimido, que já consultou com os médicos, mas a enfermidade não saiu, queima Jesus, queima, diga queima, queima Jesus, queima, vai queimando, vai queimando, me ajuda a dizer sai da minha vida, sai, sai da minha vida, sai da minha família, vai saindo agora, em nome de Jesus anazarelo, em nome de Jesus anazarelo, no espírito do vício, vai queimando agora, vai queimando agora, vai queimando agora, em nome do Senhor Jesus anazarelo, no maldade de tudo mal, sai, em nome de Jesus, faz uma vez, sai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, agora meus irmãos, venha à frente, em nome de Jesus, parafim todo mundo à frente, para nós fazer mais uma oração, Glória-se, 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 glória-se ao Senhor, Deus poderoso, Deus forte, aleluia, louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Glória-se ao Senhor, Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor da glória, manifesta a Tua glória e o Teu poder, Senhor, meu Deus e meu Pai, não deixe a Jesus amado, os Teus servos, as Tuas servas, saem daqui da maneira que chegaram, Senhor, que nesta noite, meu Deus e meu Pai, que a Tua glória e o Teu poder, Senhor, que o Teu poder seja manifesto, na vida da irmã Daniela, Senhor, dão para a vitória nesta noite, no que eu vou estar nesta noite, meu Pai, contemple agora, Senhor, glória-se ao Teu poder, Senhor, volta a cabeça até a frente dos pés, e restaura a saúde, e dá-lhe a bênção, em nome de Jesus, Senhor Nazareno, em nome de nosso Senhor, e salvador Jesus Cristo, que nos toca com o Teu poder, na vida da minha irmã, repreende as enfermidades, repreende as perseguições, em nome de Jesus, Senhor Nazareno, na vitória, na vitória, na vitória, na vitória, na vitória, na vitória, em nome de Jesus, Senhor Nazareno, meu Deus e meu Pai, nesta noite, glória-se ao Teu poder, Senhor, Senhor, sobre a filha da minha irmã, Jesus amado, para a graça da vitória nesta noite, que o Espírito Santo, ao fora a bandeira da vitória, glória-se ao Amaral, em nome de Jesus, Senhor Nazareno, meu Deus e meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, meu encontro, nesta entanto, Senhor, ela vem para buscar a Tua bênção nesta noite, não deixa Jesus amado, ela sai daqui da maneira que ela chegou, mas faz justiça, em favor desta minha irmã, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor Nazareno, que toda maldição seja quebrada, que toda força contrária seja quebrada, meu Deus e meu Pai, o que meus olhos não vêem, os Teus olhos contemplam nesta noite, dá ao Teu anjo, meu Deus, para quem é, Senhor, em favor desta minha irmã, em nome de Jesus, Senhor Nazareno, arranca da vida dela, Senhor, toda potestade, toda horte espiritual, em nome de Jesus, Senhor Nazareno, passa o anjo, meu Deus, lá na casa dela, na entrada da casa dela, na entrada e na saída, e queima com o fogo da Tua glória, 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 e queima com o casamento desta irmã, em nome de Jesus, Senhor Nazareno, desfaz agora, Senhor, pelo Teu poder, desfaz agora, meu Pai, pelo Teu poder, em nome de Jesus, Senhor Nazareno, toque com o Teu poder, Jesus amado, do alto a cabeça até a planta dos pés, em nome de Jesus, Senhor Nazareno, em nome de Jesus, Senhor Nazareno, em nome de Jesus, Senhor Nazareno, limpa, meu Deus, a alma desta irmã, meu Deus, meu Pai, ó Senhor da glória, todo espírito ao contrário, que tiver lutando contra ela, o Senhor queima nesta noite, o Senhor queima nesta noite, o Senhor queima nesta noite, em nome de Jesus, Senhor Nazareno, e arranca da vida dela, toda opressão, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Senhor Nazareno, só em nome de Jesus, só em nome de Jesus, Senhor Nazareno, aleluia, limpa, olhe para mim, em nome de Jesus, Senhor Nazareno, e diga comigo assim, o Senhor Jesus, fale em alta voz, diga, o Senhor Jesus, vem carne e sangue, para me salvar, para me libertar, aleluia, 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 Senhor passa com o teu sangue precioso, na vida dela, em alta cabeça até a planta dos pés, Deus, meu Pai, em nome de Jesus, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para Deus fazer toda a obra contrária, Deus limpa ela nesta noite, arranca da vida dela, meu Pai, arranca da vida dela, Jesus amado, tudo que tem oprimido, que tem deixado ela triste, em nome de Jesus, Senhor Nazareno, e de uma ordem que pôr no mal, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fala em nome de Jesus, fale assim com toda a sua fé, minha irmã, o Senhor Jesus, fala, o Senhor Jesus, vem carne e sangue, para me salvar, consagra a minha vida, ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo de Deus, amém, aleluia, glórias e glórias a Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, Senhor Nazareno, toque com teu poder, Jesus amado, na vida do irmão Marcelo, meu Deus, limpa a alma dele de todo o mal, Senhor, ó Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó, limpa a alma dele, Jesus amado, ó Deus poderoso, em nome de Jesus, Senhor Nazareno, eu arrepiento do mundo mal, do alta cabeça até a pronta dos pés, em nome de Jesus, Senhor Nazareno, e do alto cabeça até o mal, sai agora, sai agora, em nome de Jesus, Senhor Nazareno, em nome de Jesus, olhe para mim, meu irmão, me revela o Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus de Nazareno, quer mudar tudo da sua vida, amém, Ele quer mudar tudo da sua vida, é para você perseverar, vem do nosso culto, vem domingo, vem segunda, vem terça, vem quinta, venha, porque vai mudar a sua história, aleluia Jesus, glória a Deus, sentimental, financeiro, Ele vai mudar tudo, amém, e você vai testemunhar essa bênção aqui, amém, Senhor, glória a Deus, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, toque com o teu poder, Senhor, na vida do teu servo, troca a cabeça até a ponte dos pés, repreende essa enfermidade, repreende toda a perseguição, vai tocando com fogo, meu Deus, meu Pai, troca a cabeça até a ponte dos pés, o que meus olhos não veem, os olhos Jesus não trempa, meu Deus e meu Pai, vai tocando agora, com a braça viva agora, e arranca da vida dele, meu Deus e meu Pai, a Senhor, tudo aquilo que prejudica a vida dele espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Deus, fala do Espada aqui, Senhor, glória a palavra, eu me encanto a trabalha, eu tenho a gravaia, me acompanhando todo o mal, sai da vida dele espiritual, sai da vida dele financeiro, sai da área da saúde, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o fogo da presença de Deus, glória, 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 euallow eu muito, que a presença do Pai, que a presença do Filho, que a presença do Espírito Santo, esse o Senhor, o trabalho, atrapalha a glória, glória a Deus, glória a Deus, na glória, 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 na glória, 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 O Glória ao Pai, O Glória ao Filho E Glória ao Espírito Santo O Glória ao Pai, O Glória ao Filho E Glória ao Espírito Santo O Glória ao Filho